Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com... Eu tô falando que tá falando preto? Tá mesmo preto. A gente tá aqui com duas pessoas, a Júlia e a Maria. Oi. E hoje eu vim mostrar os meus presentes que eu ganhei de aniversário, que são bastantes. E aí a gente tá vendo aí no painel ali atrás, né, que a gente gravou e eu vou postar pra vocês pra ver se eu consigo postar hoje. E a Maria dormiu aqui em casa e foi muito legal a gente, a festa ontem. Primeiro a gente fez várias slimes neon, gente, olha essas cores. Elas brindam no escuro. A gente fez, cada um levou uma, levou três slimes. E ela sobrou. É, e sobrou. Mas teve umas que levaram quatro. Teve umas que levaram bastante porque fazeram luz, ou talvez. Ou você não deu certo, né? É. E a gente vai fazer mais uma pra Maria, porque a dela não deu certo. Glodura. A mim também não. Todas ficaram duas. Mas a gente vai, eu quero mostrar pra vocês. Então, primeiro os slimes, né? Aí, depois, a minha mãe comprou essa outra slime pra mim. Essas slimes aqui, transparentes. Não, é muito boa. Sim. É, tipo, usar em pão, transparente. Olha, gente. Que legal. Opa. Ela tá meio dura, assim. Não tão dura. Porque a gente mexeu muito nela. E também... É que ela ficou muito boa. E ela é bem clima, gente. É. Tá meio dura. Olha, ela é bem clima. Só que ela tá com bolha. Mas quando a gente pegou ela, ela tava bem clima. Olha, gente. Eu tô mais clima agora. Foi. Fica estranho? Não. É que eu tava brincando. E eu amei muito, gente. Eu tô muito foda. Essas slimes aqui, minha mãe deu. Trabalha. Tem aqueles que eu vou lá dentro. Bom, eu vou pegar aqui os mais fáceis e depois eu vou mostrar as outras. Minha mãe também. Eu pedi pra minha mãe comprar isso aqui porque eu não sabia o que era. E aí eu queria ver. Aí eu vi que é esses bichinhos aqui, ó. Sabe aqueles bichinhos grandes? A gente tem um. A gente tem dois. No caso, o unicórnio, que seria esse daqui. E tem outro que não tá aqui, que é tipo uma oncinha. Uma onça azul com rosa. E o unicórnio é dourado com branco. E aí... São grandes. É, são bem grandes de peluça. Com olho pulita. Esses daqui são durinhos. Olho pulita. E eles são pequenos. Bem fofinhos. E é pra colecionar, da série 2. E esse aqui, ó. Super fofo, né, gente? Que eu amei, né? É... Eu pedi... Tem nome. Tabita. Tabita. O quê? Acho que é Tabita. É. Gente, esse daqui eu ganhei da minha vó. Ela me deu uns R$ 100 da minha vó paterna, no caso. E aí, eu comprei isso aqui. E aí, eu comprei isso aqui. Que são brush pills. E também comprei... É... Quatro fine lines. E aí, eu ia comprar o kit. Que seria quase a mesma coisa. Do preço. É muito lindo. O kit tem várias. Mas é que eu amei essas cores aqui. E no kit não ia vir. Então, eu preferi comprar esse kitzinho aqui. Mostra a ponta. Hã? Mostra a ponta. Olha, gente. A ponta é bem fininha. É ultra fina. Da fine line. E essa daqui, da minha chupela. A fine line é bem que parece direito. É que é pastel. É bem clarinha, gente. Porque é pastel. A rosa é mais clarinha, gente. Mas eu amei as cores. Eu também ganhei, gente. Da minha mãe. No caso, eu falo da minha mãe. É do meu pai também, tá, gente? Da minha mãe. Então, fala dos meus pais. É, dos meus pais. Esse caderno inteligente que eu pedi demais. E aí, ele tem os discos dourados. E você não tem esse caderno inteligente? Você vai escrever o letter? Eu tenho o de capa. Porque a matéria é que eu tenho dificuldade. E aí, eu vou deixar. Vou fazer bem bonitinho. E aí, eu vou tentar. 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 E pra quem não sabe o que é o que é o caderno inteligente. É um negócio que se pode tirar tudo. Pode tirar a capa, as folhas. E aí, volta no lugar. Eu vou fazer bastante vídeo pra vocês. Com esse caderno. Tá? Que meu é de lheu. E ele é muito lindo, né? Sim. Eu também dei esse aqui. Da minha vizinha Cris. Beijo. Esse quadinho aqui, super lindo. Que é um quadinho de... Sabonetes. É, assim. Tem um quitzinho aqui dentro. E dá pra guardar bastante coisa. E é bem bonitinho. Este sabonete. Super fofo. E cheiroso, né? Tem este... Essa pulseira. Essa pulseira é da minha. É o quê? Você não vai abrir. Você não vai abrir. Vou abrir. Vou abrir. Porque você falou. Não sei. Sim. Esse outro sabonete. Que também é super cheiroso. Gente, eu já vi todos os presentes, tá? Esse batom, que é um batom... É super lindo e super vermelho, assim. Eu gosto do batom vermelho. É um vermelho meio rosa, né? Eu acho que é um rosa meio roxo. É. Que eu amei essa cor. E pra ver... Eu ganhei esses perfumes. Esse perfume. Pequenininho, super fofinho também. É a mini colônia. Que tem um cheiro maravilhoso, que eu amei. Esse cheiro é muito bonito. E eu vou guardar na minha penteadeira. Porque eu amei. E vou usar, logicamente. Aqui. Esse aqui. Você tá falando de quem você ganha essa daqui? Não. Eu também ganhei, gente... Esse aqui da minha amiga Pietra. Que veio com o lacinho, tá? Mas eu tirei no lacinho. Uma lacinho rosa, realmente. É, que a Maria é apaixonada por rosa. Aí veio assim, fechadinho. Com o lacinho. E dentro veio... Esse daqui. Que é tipo um creme pro corpo. Ele é muito cheirolo, gente. Sim. Que é super cheirolo. E veio também... Esse tipo... Seis sabonetes. Também super cheirosos, gente. Que eu... Nossa, meu Deus. Esse sabonete é pra passar depois do banho? Esse é pra passar depois do banho. Esse é pra passar depois do banho. Esse é pra passar depois do banho, eu acho. Como é que você pode passar depois? Bom... Aí depois eu ganhei... Depois eu ganhei... Depois eu ganhei... Essa calça preta, super linda. Tá escrito amor aqui, gente, que é o nome da minha antiga cachorrinha. Que é muita cor. Inclusive a roupa que você tá usando é, que você tá me dando. É da Martina. E essa blusa preta... E essa blusa preta aqui... Que é da... Que é aquelas blusas que fica assim. De óleo caído, gente. É, de manhã comprida. Eu nunca tive. E esses daqui eu ganhei da minha... Dos meus pais, Lucas. Ai, eu... A roupa que eu ganhei da... Tá do novo. Eu que eu usei ontem. É, eu vou colocar em novo. Você fez vídeo? Hum? Você fez vídeo da festa? Mas eu não gravei. Não, não está. Tá vendo? Ah, não. Do lavar roupa. Esse daqui... Gente, depois eu vou mostrar pra você. Tá no censo de lavar roupa? Uhum. Lá dentro? O que é que eu quero? Eu quero também. Esse daqui... Eu ganhei da minha amiga Giovanna. Na dozinha... É... Hello Summer. Eu acho que é assim. Que que é? É... Sim, eu estou falando que o que é? Calor... Não. É verão. Verão. É, é um lá verão. É um lá verão. É porque eu pedi uma área de calor, né? Sim. Combina, gente? E esse daqui... Eu ganhei da minha amiga Lopes. Que é vermelha. Cheio de Love. E tem um tipo Mickey. É. E essa daqui... Eu ganhei um conjunto... Da... Cris da Maria. Que... Ó, tinha que ser de cachorro, né, gente? Porque eu... Imagina que eu amo de cachorro. Eu só... Não. Adoro cachorro, gente. Olha, aí tem um dálmata com... Como é que chama isso aqui? Pantufa, né? Um dálmata com uma pantufa. Junto com essa calça rosa, porque a Maria é uma rosa. Esse aqui é um rosa, né? É, um rosa meio... Honrosa com um zê, tipo, não sei. Gente, eu acho que falta a cara dela, porque ela é uma cachorro, né? Sim. Também pra perceber. Né? Aí... Só isso, né? Agora eu vou mostrar a roupa que a Bubu me deu. Gente, esse é só dois... Ah, não. Falta mais um. Que, logicamente, acho que vocês já viram, né? Qual que é? Vamos lá, gente. Pegar ele. Pegar o meu outro presente. Super fofo, gente. Olha. Ficou bonito, né? Eu amei. Vamos lá. Pegar ele. Gente, olha aqui. Gente, o presente que eu ganhei da minha avó foi esse aqui, ó. Esse short jeans preto que eu usei ontem na festa. Olha esse short preto jeans. E essa blusinha aqui, que muitos falam que é vermelho, mas eu acho que é rosa. Ó, vou desvirar ela pra vocês. É o que eu usei ontem, então ela tava lá na roupa pra lavar. Mas ela é muito fofa. Ai. Gente, tem mais um presente que eu acho que vocês já sabem qual é, né, gente? Porque... Não sei se vocês estão escutando, porque eu tava tampando o som ali. Mas... Essa daqui... É a blusa que a minha avó me deu também. Que é... Dog. Dog de cachorrinho. Tem o New York. Gente. Essas daqui foram as roupas. E outro presente que eu peguei da minha madrinha. Olha, gente, que linda. Ele comeu... Ele bebeu coca ontem, então ele tá passando muito mal. Então por isso que ele tá assim, tá? Mas olha, assim... Ai, bebi só um pouquinho, mas já me fez mal. Porque derrubou coca no chão e a gente não viu. Aí ele tava bebendo. Tadinha. Ele tá bem. Mas esse foi o presente da minha madrinha me deu, gente. Que eu amei muito. Bom, gente, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. É... Então dá bastante like aí no vídeo. Bastante gostei. Se inscreve no canal. E até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.